Billy Graham, minhas últimas palavras Um dos meus maiores arrependimentos é não ter estudado o suficiente. Gostaria de ter estudado mais e pregado menos. As pessoas me pressionavam a pregar quando eu deveria estar estudando e me preparando. Donald Bernhaus disse que se soubesse com certeza que o Senhor estaria chegando dentro de três dias, Ele passaria dois dias estudando e um pregando. Se eu pudesse começar de novo, procuraria organizar melhor o meu tempo. Assumi compromissos demais para pregar em muitos lugares diferentes do globo. Eu não diminuiria o número de reuniões nos grandes estádios, mas teria participado de menos conferências e eventos ao redor do mundo. Principalmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Eu viajava para esses lugares e não tinha tempo de meditar, estudar e orar. E eu precisava de tempo para isso. Também não passei tempo suficiente com a minha família, enquanto as crianças eram pequenas. Aquele tempo não volta mais. Eu acrescentaria que ao longo de todos esses anos conheci muitas e muitas pessoas. Mas fico triste por não ter mantido contato com todos esses amigos e conhecidos. Fiz muitas coisas que provavelmente não precisava ter feito. Casamentos, funerais, inaugurações de prédios, coisas desse tipo. Sempre que aconselho alguém que sente que foi chamado para ser evangelista, digo-lhe para preservar o seu tempo e não achar que precisa fazer tudo. Eu também teria ficado longe da política. Sou grato a Deus pelas oportunidades que Ele me deu de ministrar a pessoas que ocupavam cargos importantes. As autoridades também têm necessidades espirituais e também pessoais, como qualquer um de nós. E muitas vezes não tem ninguém com quem conversar. Mas quando olho para trás, vejo que algumas vezes fui um pouco além do que deveria. E hoje não faria isso. Se eu pudesse começar tudo de novo, teria passado mais tempo em meditação e oração, apenas dizendo ao Senhor quanto o amo e o adoro. e antevendo os momentos que passaremos juntos por toda a eternidade.